O que acontece? O secretário se conheceu para nós aqui que foi feita a limpeza na Vila do Arte e tal e o povo está jogando tudo na rua. Você vai me perguntar para ele, o que vai ser feito? Aparece as pessoas... Como é que vai recolher? Tem que ter uma lei, tem que ter uma multa, tem que ser uma coisa. Porque se caso o ultimato, esse jeito, e coloca o tiro em conta, não vai se manter livre. E os outros não estão respeitando. Como vai ter que a política que está recolhendo? Vai continuar do mesmo jeito. Como proposta? É só que passa. Realmente passa o misturiano. Ao lado, os pessoal... Eu tenho uma loja de uma transmissão aqui, eu vejo que eles passam direto, olham... Então... Mas só o que acontece? Se eu chegar e pedir e falar uma palavra, a pessoa não vai responder. Tem que sentir no bolso o braço, né? Começar a respeitar. E outra coisa... É o que acontece? Na época que esse pessoal da empresa assumiu, aí juntou aqui um monte de gente, deu um limpar no bairro, eu nem estava lembrando disso, que ele falou que limparam... limparam a pessoa, só que o que acontece? Depois disso não limpar mais. A Malibane, por exemplo, vai acontecer um acidente qualquer hora. As galhas já estão no meio da rua. Então, quando você termina de fazer uma curva, você encontra uma pessoa. Foi sexta-feira mesmo, quase que eu estou pegando o motoqueiro. Quando você vai fazer a curva, você não enxerga o que está vindo. Então a iluminação está péssima. As tampas do moreno, o marido dela, o carro passou, ficou assim no fundo do motor, por causa que a tampa do moreno está alta, então passou e estragou o carro, tem que colocar, acho que está até na justiça, está com o peitão, não é disso, né? E fora a tampa do moreno, tem vários, e a sujeira da rua aqui. Realmente o pessoal está limpando, mas pela demanda da cidade, na minha opinião, eu acho que a quantidade de funcionários que eles estão mantendo hoje não está sendo suficiente para manter a cidade entendeu? Porque eles fizeram enxugar o gasto da feitura, até convencido, mas porém tem coisas que não tem como ficar diminuindo e não suprir a demanda. Porque está limpando, não está, mas não está sendo suficiente. Perfeito. Então nós temos que caminhar em dois tipos de redação. Primeiro, a questão da campanha permanente, permanente, de conscientização, de educação, de educação, de mostrar qual é a prestação de serviços, os dias regulares de coleta, etc, 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 a necessidade, a importância de não julgar em turno na rua. E, em segundo lugar, melhorar e executar o nosso, acabou, jurídico, através do plano de postura, né? contratar fiscais de postura, o nosso código de postura, ser aprimorado, ser melhorado, e ser executado e fiscalizado. Então, a gente dá essas duas redações para serem seguidas no plano de postura anual. a título de informação, semana passada, eu tive uma reunião com o fiscal de posturas do município, e ele, a gente estava começando a respeito da divulgação de mais um mutirão, uma série de mutirões de limpeza que a prefeitura vai realizar na cidade. Então, haverá a limpeza e, por exemplo, se demora cinco dias para limpar o bairro, durante cinco dias vai passar um carro de som alertando a comunidade que o bairro está sendo todo limpo. E, depois, passa mais cinco dias, que a gente vai fazer pão frio, que vai pão frio de suja, a rua, então a gente vai fazer o carro de som, dizendo que aquele bairro está limpo e que a comunidade tem que ajudar a deixá-lo conservar o limpo, para a gente tentar mobilizar as pessoas. E o fiscal de posturas vai de casa em casa para conversar com as pessoas a respeito disso, orientar sobre os dias de coleta de lixo. Isso vai acontecer agora, no segundo semestre. Mas, só... O que acontece? Como a loja aqui vai dentro de frente, na casa do meu pai, tem uma base aí de uns dois a três vezes, mais ou menos, que essa rua não é barrida, que eu não sei, não exatamente só o enturo, mas também como papéis e outros lixos que não está sendo barrido. Por exemplo, aqui, quem limpo na loja uma vez, quem está aqui no outro e eu. Então, beleza, sem problema, não custa nada, mas, barrer todo dia aqui a rua inteira, a gente já paga o imposto no fim de ano, o IPDU e tudo mais, para isso. Eu acho injusto eu ficar limpoando minha rua aqui toda vez, e eu ficar pagando isso todo ano. Né? Então, você pode olhar, depois de terminar a reunião, que a desvaga está ali no Morro da Vila, que está ali, o desgresso que está lá, e a Vila do Arte, eu não sei se é a Vila do Arte inteira, mas, por exemplo, a maria libânica. E aqui, ó, você pode olhar que na maria libânica tem rato caso do tamanho do cachorro. Toda quantidade de lixo que está ali, ó, perto do meu xodó, perto ali do... do caminho ali, perto do barco, com a capeta. Então, quer dizer, eu acho que não só o Mecluro, mas como deveria também, o Tarre, né? Pelo menos uma vez por semana. Eu acho que seria bom. Tá, tá, tá. Não vai existar. Também... Conhece o teatro? Eu esqueci. Alex. Alex. É... Mais uma vez... Porque... É... Se pedir fala, as coisas aqui, porque eu pensei, não é desculpa, né? Claro. É que nós pegamos, nós pegamos essa questão em andamento. Claro. Mas o mês que vem, nós estamos fazendo uma nova licitação para o lixo, para a coleta de lixo. É isso que nós estamos fazendo. Nós estamos colocando as rodas. Então, por exemplo, um exemplo, quando sai de corte, Vila do Arte, pelo menos um dia da semana. Tem que varrer, coletar o lixo. Já tomava, primeiro, no dia da semana. Aí nós vamos cobrar. Porque do dia em que estava lá, a gente não tem como cobrar assim. Tem que ir lá, porque não consta do contrato. Infelizmente, apesar que houve uma renovação com contrato de emergência, nós pegamos o que já tinha. Agora, é agora, nós estamos elaborando essa licitação. Já vai acontecer o mês que vem. Aí nós fizemos. Pegamos a cidade, pedimos a cidade, em lotes, em bairros. Então, vou repetir um exemplo. Vila do Arte. Primeiro, uma vez na semana. Obrigatório. Varrer e coletar lixo. Jatobar, primeira vez na semana. Varrer e coletar lixo. Entendeu? Isso vai acontecer já a partir, a licitação sair em agosto, a partir de setembro. Já vai dar. não sabíamos que vai ganhar. Não sabíamos que vai ganhar. Não sabíamos que vai ganhar. Não sei se é uma empresa que deu o menor preço, só que foi em menor quantidade de funcionários. Entendeu? Então assim, agora, agora, nós estamos começando, a fazer, você está coberto. Estão coberto. Entendeu? Nós estamos falando isso, porque, a partir de setembro, isso vai estar realizado. da caçamba. Helder, nós temos caçambas, comigo, para você colocar o lixo que vamos tirar de fora. Veja bem, nós estamos, quando a gente fala nós, é a prefeitura, né? Nós estamos tentando também, fazer uma licitação, de uma empresa, para explorar esse tipo de caçamba, aqui em Reacimba. Então, vai entrar em contato direto, com essa empresa, essa empresa vai deixar caçamba, e o contrato entre a empresa e o morador, para a questão do lixo de construção. Sim, porque... Eu escondei ela aqui, já tem uma caçamba, aqui em particular, e eu já tenho... Aí, já tenho? Eu tirei um tomo, que você pode na casa, eu tirei, paguei a caçamba, é três dias, é cem reais, já tem uma caçamba, é de um mês de julho. É, eu não vou necessitar, para dar uma... uma palavra de transparência, melhor. tá? Sem saber, senhora. Sem ter uma... Tá? Valeu, 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 Aqui, a informação do meio daquilo, é um plano anual, a água... do meio daquilo, é um plano anual, é um plano anual. com a água... com a água... tem uma...